Música Câmara online no ar cobrindo a quarta sessão da Câmara Municipal de São Caetano de 2016 e a sessão extraordinária que aconteceu em seguida para a votação de dois projetos apresentados pela Prefeitura de São Caetano. O primeiro projeto apresentado pela Prefeitura autoriza o Poder Executivo a conceder abono aos servidores da área educacional e o segundo autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial para a reforma do Teatro da Fundação das Artes. Durante a sessão, um grupo de representantes do Corém, o Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo e do Sindicato de Enfermeiros do Estado participou em forma de protesto com faixas e catases pedindo ajuda aos vereadores de São Caetano para regularização da carga horária dos profissionais da classe. Na realidade nós temos três classes distintas dentro da enfermagem. São os auxiliares, técnicos e enfermeiros. Essa redução da jornada de trabalho de 30 horas são para as três categorias. A gente está tentando implantar no município essa jornada, mas já existe um projeto de lei desde o ano de 2000, que é o 2295 de 2000. Esse projeto de lei encontra-se parado na Câmara dos Deputados em Brasília. Então o que a gente faz? A gente tenta de município em município implantar as 30 horas para reduzir a carga horária dos trabalhadores para que eles possam ter um descanso e com esse descanso ter menos erros nos procedimentos que refletem diretamente no usuário. O profissional de enfermagem hoje, ele precisa ter dois, três empregos para se manter, para pagar suas contas, para poder estudar, para manter sua família. E essa redução no horário, ela vai causar alguma redução no salário também? Não, o projeto de lei, ele reduz a carga horária, mas não reduz o salário dos funcionários. Hoje está se dando o primeiro passo aqui na cidade de São Caetano do Sul, com a sensibilidade do vereador que abre essa discussão, e o que para nós, enquanto categoria, representa um ganho muito grande e significativo. Porque isso vai melhorar a qualidade da assistência prestada, é uma categoria que é predominantemente feminina. A mulher, ela é mãe, ela é esposa e tem uma jornada de trabalho muito além da nossa capacidade. Trabalha até 44 horas. Então, nós pedimos hoje a regulamentação em 30 horas, para que realmente represente a qualidade na assistência prestada e que também os nossos profissionais da enfermagem tenha tempo também de se dedicar para a sua família, para ter vida social, e para prestar uma assistência realmente de qualidade. 30 horas é o limite, inclusive 30 horas hoje é uma recomendação hoje das organizações pan-americanas de saúde, que realmente a enfermagem tenha 30 horas para que tenha qualidade na assistência prestada. Então, hoje aqui significa o primeiro passo que essa casa está dando, que é muito importante, porque ganha-se os profissionais da enfermagem, ganha-se os munícipes, ganha-se os pacientes, que realmente vai ter uma assistência realmente de qualidade. Ainda na pauta da saúde, o vereador Fábio Soares usou a tribuna para falar sobre as pesquisas e testes sobre a pílula do câncer que serão desenvolvidos no laboratório da USCIS. Mais de 600 mil pessoas, eles calculam, que já tenham tomado essa pílula. E até o presente momento é só fatos favoráveis, vídeos, testemunhos vivos. Aqui na plateia tem um senhor que toma três meses, estava internado no Maria Braido com caroços, nódulos pelo corpo todo, urinando sangue. Hoje no Urina Sangue está trabalhando de fresador com o filho, depois de três meses de tratamento. Então são fatos que eu acompanho há três meses. Não é só pela internet que me motivou a lutar por essa causa. Então em novembro, dia 29 de novembro, eu iniciei essa proposta e esse projeto de trazer essa pesquisa para São Caetano do Sul. Justamente com medo de ser feita só em um único lugar, como o governador de São Paulo está fazendo. E parabenizo pelas ações, mas demora muito. Quem tem câncer tem pressa. Não dá para ficar esperando. Olha, vamos comprar um açúcar, vamos comprar um equipamento. Tem que ser para ontem. Quem tem câncer e quem já toma essa pílula, que é o mais importante, quem já tomava não pode ter interrompido o tratamento. Nenhum tratamento de câncer pode ser interrompido. Nós temos aí quase 700 mil assinaturas, segundo esse pesquisador. Chegando em um milhão de assinaturas, isso é baixo assinado. Vamos encaminhar a presidente Dilma para que ela faça algo pelo país e por esses que necessitam dessa substância. E aqui São Caetano sai na frente mais uma vez que eu digo. Porque liberando, contratando esse professor e vindo para a USCIS, que tem um laboratório já à disposição dele, nós vamos tentar, vamos destrinchar essa substância. Porque ela dá muito mais. Ela pode curar muito mais doenças. Segundo o pesquisador, para Alzheimer, AIDS, Essa substância é maravilhosa. Ela é o caminho para carregar vários complementos, vários suplementos às outras células. Então, é uma descoberta que vai dar uma notoriedade a São Caetano do Sul e a USCIS. Fábio, você foi um dos primeiros vereadores aqui da Câmara a falar sobre esse assunto da pílula do câncer. E agora, que de fato vai acontecer os testes e as pesquisas, você acha que os moradores de São Caetano vão poder participar? Porque, além das pesquisas, vão também acontecer testes, não é? Você acha que a população de São Caetano que for diagnosticada com câncer vai poder participar desses testes e poder ter acesso às pílulas? Com certeza. É esse o meu objetivo. É claro que não só São Caetano do Sul. Nós estamos encravados aqui no meio de São Paulo. Em São Paulo já vai ter a pesquisa. E nós queremos que São Caetano seja utilizada como modelo. Que não pare por aqui só essa universidade. Por quê? É para, justamente, abranger mais pessoas. Com certeza, a nossa cidade ganha uma pesquisa para os nossos moradores, não só para eles, mas para... Os moradores do Grande ABC, por exemplo, poderão participar também? Exatamente. Até uma sugestão de um amigo meu, Chico Bento, aqui, o vereador, Por que não o consórcio intermunicipal entrar nessa luta? Por quê? A fundação ABC. Então nós temos estrutura para tudo isso. Esse nosso médico, o doutor Marcos Vinícius de Almeida, ele vai poder explorar todos esses equipamentos de saúde. O vereador Eder Xavier falou sobre a possível volta da CPMF. O problema da CPMF é um programa que está diretamente ligado com o aspecto da economia. O Brasil é o campeão mundial de custos, custos de impostos, custos de todo tipo. O Brasil tem muita dificuldade para se inserir com muito fundamento na economia mundial. Nós temos problema dos portos, problema de transporte, problema da rodovia, muito problema não. Nós temos muito problema no Brasil. Então, estamos numa dificuldade, eu sustentei na tribuna hoje, que é uma luta entre a Câmara Federal e o Senado, que um é o Renan, o outro é o Cunha. Um descompasso entre a presidente Dilma, que precisaria de apoio do Legislativo Nacional, isso também não acontece. Então, nós temos o dólar que sobe, baixa, os empregos, a inflação, todo tipo de problema. Ora, se nós temos essas duas conjunções, um descompasso na economia, na política, em todas as coisas. E aí também nós vamos ter um descompasso aumentando mais ainda o custo do Brasil, é uma lógica que não fecha, é uma situação horrível. Então, a CPMF é repudiada por todos e a experiência era negativa já. Há muitos anos atrás, instituíram a CPMF, que era para a área da saúde, cobrar um valor para a área de saúde e não foi usado para a saúde. Agora, o Brasil, com tanta dificuldade, com tanta roubalheira, com tanta estrutura, vai tirar dinheiro a título que vai para a saúde, quase 10 bilhões que se pode fazer, e vai enfiar esse dinheiro aonde? Para pagar rombo do roubo, do petrolão, do mensalão, do maior escândalo. É uma coisa de corrupção que o mundo nunca viu isso. Então, vai tirar. E outra coisa, nossa, mais ou menos 2 trilhões de reais a arrecadação no Brasil. A CPMF, se for como ela pensa, que está com o nome de CIS agora, vai apresentar 10 milhões, 0,3% do orçamento de toda a nação brasileira. Então, na verdade, para que seria esse dinheiro? O passado é condena, a estrutura socioeconômica condena, a estrutura política condena, o povo também não quer mais impostos, as empresas, os empresários não querem mais impostos, e esse imposto vai cair mesmo na mão de quem? Ano Eleitoral, população de olho na Câmara Municipal de São Caetano. O Câmara Online fica por aqui, e se você quiser acompanhar mais notícias e fatos políticos da cidade, continue nos assistindo. A Câmara Online fica por aqui, e se você quiser acompanhar mais notícias e fatos políticos da cidade.